Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte aí do meu grupo do Telegram 799. Os links estão sempre aqui na descrição pra você não perder nada, meu querido. Aproveita o meu parceiro, a Zplay TV, onde pode ser jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. Os links estão sempre aqui na descrição do canal e, óbvio, se inscreva aí, mano. Dá aquela força, compartilha os vídeos pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Manos, chegamos em abril e abril é o mês de um novo ano fiscal das empresas. Tá, Renan, mas o que isso significa? Significa que a partir de abril as receitas começam a valer nesse novo ano, né? Então, pro ano de 2023. Ou seja, geralmente as empresas gostam de começar esses anos fiscais com o pé direito, ou seja, impulsionando vendas, impulsionando lucros, né? Pra que isso, lá no final, quando vai perdendo-se o fôlego das novidades, obviamente eles consigam ter o sucesso do início do lançamento. Se a gente pegar, por exemplo, a Eurocopa, quando a Konami tinha as versões, geralmente era entre abril e maio, né? Que eles lançavam aquelas grandes DLCs, porque é algo que funcionava o novo ano fiscal. E a gente sabe que agora a gente vai ter aí, nesse mês de abril, o update 2.5, onde ele vai ser um pouquinho mais robusto do que o último update, trazendo conteúdos aí, como por exemplo, o pacote do Gabigol, ou a nova carta do Gabigol, novas faces chegando no jogo, atualizações de uniformes, chuteiras, novos modos de habilidades lá que eles falaram que vai ter dentro do Dream Team, e talvez outras novidades que eles não contaram e vão deixar pra contar agora. Nessa quinta-feira, a Konami deve falar dia 6 aí, de abrir um pouquinho mais sobre esse update, trazendo um pouquinho mais de novidades do que a gente pode esperar desse update 2.5. Como eu falei, além de, óbvio, ajuste de jogabilidade. Não vai ser nível de novidade como se fosse um eFootball 2024, onde ali sim eles têm que trazer algo pra continuar dando fôlego, né? Porque abril é um ano fiscal onde eles têm que iniciar com um grande potencial de fôlego ali pra sustentando as vendas, etc. Quando começa a cair, eles lançam o eFootball 24 pra continuar até o final do ano. Então, é mais ou menos nessa pegada que as empresas aí trabalham pra que o jogo não fique somente assim. A gente sabe que os últimos eFootballs estão nessa caída, mas a Konami precisa acordar e eu acho que esse update 2.5 vai trazer um pouco mais de fôlego. Espero eu novidades. Por exemplo, um co-op seria extraordinário pro jogo e ia dar muito fôlego pra comunidade, pra quem gosta do jogo. Além disso, caras, a Konami segue contratando novos funcionários pra esse ano de 2023. Não só pra equipe do eFootball, mas pra Konami em geral, pra vários setores. E é bem diferente aqui do Brasil, né? Eles celebram a contratação desses novos funcionários na empresa. Eu achei bem interessante, bem legal pra trazer aqui pra vocês essa novidade. Manos, assim que eu tiver informações, a gente tiver informações oficiais, obviamente, também do update 2.5, que deve ser nessa quinta-feira as atualizações, o que vai rolar ou não no próximo dia 13, eu trago aqui pra vocês no canal, beleza? Mas é isso aí, cara. Novo ano fiscal. Espero que também seja um novo ano pro eFootball e pra Konami e pra nós, fãs, que merecemos muito um jogo mais digno e divertido. Se inscrevam no canal. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus